Saudações Geraldinos de Arena! Eu, Eduardo Lamas, escritor e jornalista, no dia 21 de dezembro, às 20 horas, vou ter a honra de ser o convidado especial de Natal do Geraldinos de Arena para falar de minha carreira, o futebol, sobre o meu livro Contos da Bola e de algumas histórias do Museu da Pelada. Tenho certeza que vai ser uma noite imperdível para quem gosta de resenha sobre futebol. Agradeço desde já ao meu amigo Marcelo Figueiredo pelo convite e aguardo você lá!